E aí galera, eu sou o Fabio Duque, estou aqui com meu café e minha água, porque eu não tenho presta de terminar esse vídeo nem esse assunto, e nesse papo de boteco a gente vai falar sobre esse documento aqui, que é o material que foi publicado em uma revista de física sobre o estudo feito na Universidade Federal do Paraná sobre madeiras e timbres de guitarras maciças. Então, o que aconteceu? Eu fiz um vídeo dizendo que essa história de escala clara versus escura é bobagem, fiz outro vídeo dizendo como seria um teste legal, mais científico, para a gente demonstrar se a madeira afeta o timbre, e recebi na mesma ocasião um link para um vídeo de dois minutos e meio sobre esse estudo aqui. Esse vídeo de dois minutos e meio despertou minha atenção, eu estou atrás dos autores desse trabalho, que é o resultado daquele vídeo, eu estou atrás do contato dos caras para trazê-los aqui para o canal para apresentarem seu trabalho, para a gente tirar dúvidas, enfim. E no meio do caminho eu consegui o PDF, que é o texto que foi publicado na Universidade Científica sobre o material, o estudo que aparece naquele vídeo. Já adianto para vocês que esse vídeo, esse vídeo de dois minutos e meio, ele não faz justiça nem de perto à qualidade e ao conteúdo do estudo mesmo. Então, o vídeo é muito rápido, até um pouco apressado, e ele dá uma ideia, ele dá vários pontos meio estranhos, ideias meio erradas sobre o que foi feito de verdade, então vamos fazer justiça aqui ao estudo, ao trabalho dos caras. Então, esse estudo foi feito pelo Rodrigo Matheus Pereira, que ele é o Lutier, professor do curso. O Thiago Correia de Freitas, que é físico, mestre doutor em física, que ficou responsável pela parte teórica. O Rodrigo, que é o Lutier, pela parte prática, até onde eu entendi, e teve ajuda de outras pessoas aqui, que estão citadas aqui no texto. Então, nesse vídeo, a gente vai ler aqui, comentar pontos principais disso aqui. Vou colocar uns gráficos, uns números aí na tela, ao longo do processo, para vocês acompanharem. O PDF eu vou disponibilizar para vocês fazerem o download, então vai ter o link aqui embaixo, para vocês fazerem o download, ler tudo e tal, dar uma estudada lá, né, e coloquem suas dúvidas aqui também, né, e vamos... Então, vou primeiro ler tudo, comentar, no final fazer algumas outras observações, e vai ter, vai ter próximo vídeo, onde eu vou fazer algumas análises minhas, digamos, dos dados que eu encontrei aqui, para a gente se aprofundar no assunto. Ah, para que falar disso de novo? Porque é interessante, tá, é bem interessante. Aqui a gente tem um estudo prático e teórico, num nível que eu nunca vi, né, assim, e que vai esclarecer bastante as questões. Não só essas dúvidas que a gente tem sobre madeira e timbre, né, e etc., mas também sobre questionamentos que surgiram sobre esse próprio estudo mesmo, tá? Enquanto eu estou falando, às vezes vocês vão ver a janela batendo, aqui está ventando demais. Então, vamos lá, é, o título do trabalho, tá, sobre o acoplamento corda-corpo em guitarras elétricas e sua relação com o timbre do instrumento. Então, veja bem que, assim, a gente já não está falando de cara de madeira, 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 é, 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 a questão é o acoplamento corda-corpo também, não só madeira, tá? É, quando eu li esse título aqui eu não entendi, achei que era outra coisa e tal, não, não é, é o mesmo estudo, e vocês vão entender a importância da questão do acoplamento, tá? É, então isso aqui, ele foi, seguiu o método científico, foi publicado numa revista científica, e sendo de uma universidade pública, não conta com patrocínio de empresas e pessoas interessadas no resultado disso aqui, né, até o resultado do estudo é bem interessante, tem muita credibilidade por esse ponto, é, porque poderiam ter mostrado coisas do tipo, ah, madeira nesse curso aqui de luteiria, eles chamam de luteiria, né, vocês vão aprender aqui exatamente a interpretar as fibras da madeira pra verificar o timbre, blá blá blá, né, e não fizeram isso, tá? Vamos começar a leitura aqui dos comentários, tá? Bom, esse vídeo vai ser muita falação, assim, se você fica nervoso com esse assunto, tá bom, provavelmente isso, se você fica muito nervoso, muito incomodado com esse assunto, provavelmente você já nem tá assistindo essa parte, tá? Então, vamos lá. Foram construídos nove corpos de guitarra elétrica no modelo Telecaster, pelo autor RMP, que é o Rodrigo Matheus Pereira, que é o lutei aqui, conduziu aqui. É, os, aí, eu vou ler só mais o que eu grifei, tá? Não vou ler tudo, né? Os espectros de harmônico de cada guitarra elétrica são comparados entre si e não se verificam diferenças significativas entre eles. Não se verificam diferenças significativas entre eles. Então, dizer que, ah, não faz diferença nenhuma, não, existe diferença, como esperado, existe diferença. É que nem eu falei no meu vídeo anterior, eu falei, ó, vai aparecer diferença? Vai, né? Assim, a questão é se essa diferença é significativa, ela é importante, né, ela é relevante ao ponto de isso ter um efeito significativo no timbre. Então, já sabemos aqui, no vídeo lá de dois minutos e meio, né, quem aparece no meu vídeo fala assim, ah, não faz diferença. Mas é que o vídeo parece ser editado, ter uma edição meio apressada ali pra algum programa de TV, sei lá. Então, isso aqui já é uma diferença bem importante. Então, se verificam diferenças sim, tá? É que elas não são significativas. Mas, bom, fato que decorre, então, assim, não haver diferenças significativas entre as madeiras, fato que decorre da existência de um acoplamento, fato que decorre da não existência de um acoplamento significativo entre a corda e o corpo do instrumento. Então, se houvesse um acoplamento significativo entre a corda e o corpo do instrumento, a gente teria um efeito maior, tá, da madeira no timbre, tá? Como assim não existe um acoplamento significativo? Não tem uma ponte, não sei o que lá. Bom, isso não é suficiente pra gerar um acoplamento significativo. Beleza? Como a gente vai ver aqui, tá? A gente vai ver aqui. Então, a introdução aqui é o seguinte. Assim, para que o... tem... Mais uma vez, eu não vou ler tudo, vou ler só uns pedaços, tá? E vou colocar aqui na tela os... Algumas frases em destaque. Assim, para que o som seja influenciado pelo corpo do instrumento, a corda precisa interagir com este de forma a alterar sua vibração, pois somente a vibração da corda é captada pelo captador. Então, pra que a madeira do corpo do instrumento influencie no timbre, seria necessário que... Que essa interação corda, ponte, madeira fosse grande, né? E a gente vai ver que não é, tá? Essa interação é muito pequena. Pois somente a vibração da corda é capturada pelo captador. Então, não teria uma guitarra na mão aqui, mas a vibração que vem da corda e entra... E chega no corpo da guitarra, então você toca uma corda, você segura ali, você sente um pouquinho, né? Você sente uma vibraçãozinha ali. Essa vibração da madeira não faz diferença nenhuma porque ela não é captada pelo captador, tá? Então, só a vibração da corda é captada pelo captador. Ah, mas e a vibração da madeira que vai pro captador e faz vibrar o captador? A gente vai... Desculpa. A gente vai falar disso aqui nesse vídeo e vocês vão entender claramente, tá? O que que acontece aqui. E essa vibração que vem da madeira e dentro do corpo? Vamos falar disso, tá? E essa vibração que tá viajando pela madeira ali embaixo não vai gerar som nos captadores, tá? Às vezes até as molas da Floyd, se elas estão vibrando, elas geram um ruído no captador sim, tá? Porque são de metal, né? A madeira... A vibração da madeira, essa onda ali não é de metal, o captador não capta. Algo esperado aí, tu falou umas coisas aqui, para materiais não homogêneos e propriedades anisotrópicas como a madeira. Eu tinha esquecido até da palavra anisotrópica, né? Agora eu vou fazer uma observação rápida minha aqui, no próximo vídeo onde eu vou comentar mais sobre as minhas interpretações, eu falo mais. Mas assim, anisotrópico significa assim que em cada direção as propriedades do material são diferentes, que é o caso da madeira. Então, se você pegar um... Que nem isso aqui, por exemplo, isso aqui é um bloquinho de borracha, toda a resistência de todas as propriedades deles são iguais em todas as direções, né? A madeira não é assim. Então, se você cortar um corpo de guitarra em que as fibras estão na vertical, que as fibras estão mais na horizontal, ou que é uma fatia, né? Onde você vê os... Tipo uma fatia de pizza do... Uma pizza de madeira e faz o corpo dali, as fibras são completamente diferentes. Então, a resistência, as propriedades vão mudar em função da anisotropia aí. Isso acaba já de cara com a história de que ah, tal madeira dá o som, mas assim... Não, não dá. Não dá. Se tiver uma análise de uma peça, né? Que dê um resultado ali daquela peça, daquela madeira, daquela espécie, é aquela peça que vai dar. Outra peça parecida pode ter propriedades parecidas, mas em outros tipos de fibra, as propriedades vão mudar. Então, isso a gente já acaba com a história da espécie, tá? De uma vez. Porque, dependendo do corte, dependendo das fibras, vai mudar as propriedades da madeira vindo da mesma árvore. Vamos deixar isso claro. De uma vez aqui. Vou falar talvez mais no próximo... Mais no próximo vídeo. Bom. Para a análise do som, foram realizados... Caramba. Outra coisa antes. Uma foto aqui, que eu printei desse PDF, e aí vocês vão poder baixar isso aqui e ler, tá? Estudar direitinho. Os corpos construídos das teles aqui, estão nessa foto aqui, foram nove corpos, né? Construídos no total de madeiras diversas, que a gente já vai falar aqui. As madeiras são as seguintes, tá? Araucária, Cedro Rosa, Freijó, Embuia, Jequitibá, Marupá, Mogno, Pínus e Tauari. São as nove madeiras aqui, nomeadas de A até I. Então, foram essas madeiras aqui que os corpos foram construídos. Parte 2. Materiais e métodos. Então, foram realizados alguns procedimentos para garantir a reprodutibilidade dos dados, sendo... O braço, o captador, a ponte e as tarraxas utilizados foram os mesmos para os diferentes corpos. E para cada corpo foi utilizado um conjunto novo de cordas. Primeiro ponto bastante positivo desse estudo aqui. É essa busca pela reprodutibilidade. E que tudo, exceto o próprio corpo do instrumento, era batido constante. Mesmo o captador, mesmo tudo. Porque, nesse segundo teste que a gente pega, o cara pega duas estratos. Uma estrato americana, uma mexicana, de madeiras diferentes. Toca uma. Toca a outra. Ele diz que é diferente. Mas, cara, os captadores são diferentes. Não dá para dizer que eles são idênticos. Então, é óbvio que vai dar diferença, né? Então, aqui, pela reprodutibilidade, mantiveram todas as variáveis constantes, exceto a madeira do corpo, tá? Então, esse foi o primeiro ponto bastante positivo desse estudo aqui. Segundo ponto bastante positivo desse estudo aqui. Para excitação das cordas, foi construído um dispositivo constituído de uma mola acoplada a uma alavanca. Vou colocar uma imagem aqui que eles fizeram. A alavanca possui uma palheta para tocar guitarra de 0,75mm parafusada em sua atividade. E aí, então, esse é o segundo ponto muito importante e que eu gostei muito de ter visto aqui. E que foi muito, foi corretamente conduzido. Eu não vou nem ficar dizendo que foi muito bom, foi melhor que os outros. Não, é simplesmente o que é certo, o que devia ser feito. Tinha uma alavanquinha com uma palheta na ponta. A alavanca dava um peteleco ali, né? E sem interferência da pessoa. Então, o sistema, ele sempre dá a mesma palhetada com a mesma intensidade. No mesmo lugar. Então, esse sistema aqui é a segunda parte da reprodutibilidade muito importante disso aqui, que a gente não vê muito sendo feito, né? Ter algum dispositivo mecânico que faça sempre a mesma coisa, na mesma intensidade, no mesmo lugar da corda. Você sabe que se você palhetar em diferentes lugares da corda, você vai alterar o timbre, vai alterar ali os harmônicos que a corda produz. Então, assim, esse é o segundo ponto bastante positivo e que me chamou atenção para esse estudo. Tanto que eu estou atrás dos caras que fizeram o estudo, dos professores que fizeram o estudo aqui. Eu quero falar com eles, né? Porque eu reconheço a validade disso aqui. Montando o braço e o captador no corpo. Em seguida, as cordas são afinadas, usando o afinador. Somente a corda que estava sendo excitada estava disponível a vibrar. As demais estavam presas. Então, eles fizeram esse estudo com misão e com ré. A gente vai comentar aqui só os resultados do misão, para não ficar se estendendo. Se você quer ver os resultados do ré, que são equivalentes, você pode baixar o PDF aqui para olhar. Foram feitas excitações mecânicas na corda mi e na corda ré. Agora, outro ponto, talvez o terceiro ponto bastante importante desse estudo aqui, que também me chamou atenção. Porque no vídeo, no vídeo aparece um amplificadorzinho lá, com o microfone captando o som. Esse amplificadorzinho, ele foi só usado para eles ouvirem se estava gravando. Não era. As ondas analisadas não eram a partir desse captadorzinho, desse amplificadorzinho. O som obtido foi capturado diretamente do captador da guitarra, usando uma placa de som externa. Tipo M-Audio, Fast Track e USB ligado ao notebook. Para a gravação. E também estava ligado a uma caixa para monitoramento. Então, a caixa era só para monitoramento. O som do captador era gravado seco, direto, sem mexer em nada, sem passar por amplificação, sem passar por mais nada. Direto a onda que foi produzida pelo captador foi gravada, sem alteração nenhuma, para você ter o máximo de originalidade, digamos, do som que foi produzido. Você pode começar a passar por muitos efeitos e tal. Algumas diferenças podem ser realçadas ou amenizadas, né? E a gente perderia um pouco a referência. Então, o som foi muito pouco mexido, o que, acho que é um terceiro ponto bastante positivo aqui, ter sido gravado numa interface. Agora, bom, fizeram... Então, esse era o experimento, né? Era a manutenção de, assim, captador, ponta, racha, braço, tudo igual. O acionamento das cordas através de um dispositivo mecânico, né? Sem interferência humana ou coisa assim. E a gravação através de uma placa de som de uma interface USB, sem mais nada, sem efeito, sem amplificador, sem mais nada. Era captar direto a onda produzida ali. Algumas pessoas talvez queiram dizer que, ah, mas se fosse um amplificador X, se fosse um captador não sei o que lá, apareceria diferença. Pensa bem, assim, porque se você tem um amplificador que ele pega e modifica e enfatiza certas diferenças, você tem uma variável a mais ali que é o amplificador mexendo no... Ou um captador, sei lá, que fizesse isso. Você teria uma variável a mais ali que vai dificultar a sua análise, né? O objetivo é ser técnico aqui, né? Não é obter o melhor timbro ou coisa assim. Isso aí você faz na sua casa, né? Aqui é um laboratório, certo? A gente tá estudando o físico aqui do negócio. Então, se tirasse esse captador e pusesse outro, acho que valeria até o teste. Mas, assim, se não gera diferença ou se gera diferença, pelo menos você tá usando o mesmo captador pra todo mundo e tá aplicando a mesma regra, digamos, pra todo mundo, tá? Vou colocar de novo aqui a tabela com os dados aqui dos corpos, né? Que foram usados no estudo, tá? E aí, aqui foi colocada a massa do corpo, eles são todos iguais, né? Então, o corpo de maior massa corresponde a uma madeira de maior densidade, automaticamente. E a velocidade de propagação de energia no som. Então, você bate aqui, por exemplo, o som ele vai viajar aqui e vai viajar pelo sólido aqui. Então, a gente ouve, mas tem a energia que viaja por ele mesmo aqui. Então, tem a massa do corpo e a velocidade de propagação do som aqui. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, vamos pegar um exemplo, qual que é a oral caia, que é o primeiro. O corpo pesa 2,730 kg e o som viaja nele a 6.780 ms, que é mais rápido do que a velocidade do som no ar, que é, acho que é 300 ms o som no ar. Não sei, cara, eu esqueci. Mas, e aí vocês olhando os números, aí vocês vão ver que são bastante diferentes entre si, né? Por exemplo, o Mognor, que é uma madeira bastante tradicional de instrumentos, ele é pesado, né? Também, assim, um pouquinho mais pesado que a araucária. Mas aí, no caso dele, a velocidade de propagação das ondas nele é menor do que a araucária. Eu achei bem interessante a embuia, por exemplo, que é bastante pesada aqui e ela tem uma velocidade pequena de propagação aqui. Tá aqui as características anisotrópicas da madeira, né? Então, talvez por uma questão das fibras ou o que quer que seja lá, a gente tem essas propriedades diferentes. Tem madeira mais pesada com a velocidade de propagação da onda menor. Isso, essas variáveis aqui são essenciais aqui para a parte que vai seguir, tá? Para a análise dos resultados, né, aqui. O corpo mais pesado aqui é o Tawari, né? E a velocidade dele também é uma das maiores, né? Mas, assim, o Tawari, né, ele é bem pesado, mas ainda assim a onda, ela viaja mais rápido na araucária. Então, assim, o negócio não é linear, ali, essa relação. Vou falar mais disso no próximo vídeo, onde eu vou analisar esses resultados aqui. Isso aqui é bastante interessante, tá? E isso vai ter a ver com os resultados, tá? O curioso, né, que é o seguinte, um material mais denso, né, uma madeira mais pesada, você esperaria automaticamente que a velocidade de propagação das ondas fosse mais rápida. Não, como assim? Bom, por exemplo, talvez quando você era criança e, talvez adulto também, né, você vê uma linha do trem, você encosta o ouvido no trilho, se tem um trem vindo, você não tá nem vendo nem ouvindo o trem. Se tem um trem vindo, você ouve as vibrações dele ali, porque o trem vibrando, o som viaja pelo trilho mais rápido do que viaja pelo ar, então você consegue ouvir o trem muito antes dele chegar, se você encostar o ouvido no trilho, tá? Isso é um exemplo clássico. Sei como o som viajando pela água é mais rápido do que pelo ar, né? Enfim. Bom, o arquivo PDF, mais ou menos, vocês podem baixar e se divertir aí lendo e estudando. Falando de materiais e métodos, falando da introdução, resultados e discussão. Ih, meu fantasminha tá fora da tomada. Resultados e discussão. Para garantir a reprodutibilidade dos resultados, é fundamental que as excitações mecânicas realizadas nas cordas sejam idênticas, né? Que a gente falou, putz, tem a pecinha lá que dispara a corda. Essa prerrogativa é verdadeira, pois pode ser verificada nos espectros obtidos de excitação mecânica para a corda Mi. Então, vou colocar aqui uma imagem, assim, todas essas excitações mecânicas aqui da corda Mi, ou estão registradas aqui nesse gráfico, né? Mostra que as ondas são aqui, nas palavras deles, tá? Como os espectros são idênticos, o número de cinco medidas é suficiente. Então, se cada vez que palhetasse, saísse um treco diferente ali, não dá nem para começar esse estudo. Porque se tem diferença ali no próprio, na mesma madeira, né? Cada vez dá um resultado diferente na mesma madeira, como é que você vai comparar diferentes madeiras? Então, já não daria, né? Ou teria que buscar outro método. Enfim, não foi o que aconteceu. Tocando a mesma corda, na mesma guitarra, do mesmo jeito, ao certinho, ele produz cinco ondas, cinco ondas iguaizinhas, tá? Cinco ondas, não, cinco espectros de frequências iguaizinhas. Por que que tem um monte de pico aí, né? Assim, pô, não é uma frequência fundamental? Por exemplo, o Misão aqui, ele é 82,4 Hz. Por que que tem um monte de picos de frequência? Porque é a série harmônica, até eu falei de série harmônica nos outros vídeos. Então, a corda produz um monte de harmônicos, né? E onde a madeira poderia influenciar é mexendo nessa série harmônica, né? Em outras palavras, assim, a madeira do corpo, ela não pode acrescentar nada, né? A corda vibrando, ela só pode tirar os harmônicos que a corda produz. Por isso que eu já falei em vídeos anteriores, assim, que quanto mais duro for o negócio, e mais refletir, mais essa madeira refletir as ondas de volta e preservar a vibração da corda, melhor vai ser, porque você vai ter mais sustento, vai ter os harmônicos originais mais preservados, né? E você vai conseguir mexer nesse timbre mais dali pra frente. Então, putz, quer um som mais agudo? Ah, captador mais agudo? Putz, vai no equalizador ali, aumenta os agudos, só porque aquelas frequências estão sendo produzidas ali, né? Bom, enfim, o resultado foi reproduzível. Ok. Aí, em seguida, eles desmontaram, né? Fizeram cinco vezes com uma guitarra, desmontaram com uma madeira, montaram tudo de novo em outra madeira e repetiram os processos até passar pelos nove corpos. Agora, aqui, eu vou colocar um gráfico, onde tem ali, né, as nove madeiras ali, né, apresentando. Esse gráfico é o gráfico que tá aqui, eu printei a tela. Se eu não puder fazer isso, depois, putz, o pessoal da universidade me pedir, eu posso tirar esse vídeo do ar. Deu esses nove espectros aí, que aqui a gente vai fazer uma análise só da impressão aqui e tal, não dá pra... Aqui a gente, aqui tá meio difícil de analisar, mas eu vou ler a conclusão deles, tá? Quando comparados, esses espectros médios mostram-se equivalentes, não sendo possível apontar diferenças significativas entre eles. Ou seja, equivalentes sem diferenças significativas. Ou seja, não é que não tem diferença, é que as diferenças não são significativas. Que nem eu comentei no vídeo anterior, eu falei assim, olha, vai dar diferença? Vai, vai dar diferença. Vai ser significativo? Acredito que não, enfim. Então, assim, há diferença mesmo, e aqui, segundo eles, não é significativa a diferença. E a hora que chegar nos cálculos aqui, se é que você tá assistindo esse vídeo ainda, você vai entender, é impressionante, tá? O resultado é bastante impressionante. Vamos lá. Esses espectros também não apresentam ruídos, né? Ou seja, tá bonitinho, né? Ali, assim, deve ser isso que eu entendi. E são idênticos entre si quando comparados. Fato que reforça a ideia de que a interação entre o corpo da guitarra elétrica e a corda deve ser desprezível. Aqui aparece a questão do acoplamento. Falou no começo, tal. Se esse acoplamento da corda fosse... fosse significativo, aí a gente poderia ter a madeira influenciando mais o timbre, tá? Eu gostaria de saber como é que é isso em instrumentos acústicos, tá? E vamos seguir. Os espectros não começam a diferir a partir de um determinado valor de frequência. Ou seja, se tocar, que nem eles compararam o misão e o ré e fizeram uma musiquinha, tocaram uma musiquinha também, e dá tudo muito parecido, né? E aí no caso da musiquinha era a pessoa tocando, né? Mesmo com os erros da pessoa tocando, não apareciam diferenças significativas. Então não é que é por causa do misão se fosse o misinho, não. Se fosse o que fosse, o resultado é equivalente aqui. É parecido sempre com esse gráfico aqui das diferentes madeiras do misão. Pode-se argumentar a partir desses resultados que, de forma geral, as cordas não possuem um acoplamento significativo com o corpo da guitarra elétrica. Então essa aqui é a conclusão deles. E não tem um acoplamento significativo, logo tem pouca influência da madeira no timbre. Vamos botar isso em números, né? Os números é que são legais, né, gente? Vamos combinar. Parte 4, modelagem dos resultados. Espero que vocês estejam assistindo o vídeo ainda. Porque eu... Cara, eu acho que esse vídeo aqui é um dos vídeos mais importantes da história desse canal. Sério mesmo. Modelagem dos resultados. Uma forma simples de modelar o resultado obtido, experimentalmente, consiste na obtenção das impedâncias características dos seguintes componentes. A corda, a base da ponte e o corpo da guitarra elétrica. Então ele... Aí agora aqui entra nos cálculos aqui mesmo. Eles calculam as impedâncias de cada um desses três elementos, na corda, ponte e corpo da guitarra. E aí fazem um tratamento matemático aqui. Para chegar no coeficiente de transmissão de energia. Está aqui a fórmula proposta para o coeficiente de transmissão de energia que eles chegaram. A relação 9, tem uma fórmula aqui e tal, permite estimar a quantidade de energia da corda que chega até o corpo do instrumento. Então a quantidade de energia da corda corresponde a 100% que chega no corpo do instrumento. E realiza o caminho inverso voltando até a corda. Então, a energia vem da corda, passa pelo corpo ou é refletida pelo corpo, sei lá, de uma forma bastante complexa lá, né? Volta para a ponte, volta pela ponte, volta para a corda e isso é o que daria eventual diferença no timbre. E agora eles calculam que se a energia da corda é 100%, quanto desse 100% passa pelo corpo e volta? E agora é o grande momento aqui do vídeo, tá? Nas tabelas 2 e 3 e tal, ah, beleza. O coeficiente C1,3 mostra que a quantidade de energia que chega da corda até o corpo já é uma porcentagem bastante reduzida do total da corda. Cerca de 10 elevado a menos 4% de forma geral. 10 elevado a menos 4. Isso é um décimo de milésimo, tá bom? Por cento. Então se a vibração da corda é 100, então o que chega é 100, tá? O que chega lá é 0,0001. Tá o que chega? Será que eu contei o 0 certo? Vou colocar o valor. Então se a corda é 100, o que chega no corpo é 0,0001. 0,0001. São quatro zeros aqui, tá? O coeficiente C1,3,1, que aponta que uma quantidade ainda menor retorna do corpo até a corda, que é de 10 a menos 5%. Então aqui é um centésimo de milésimo da energia da corda que volta. Então se a energia da corda é 100, o que volta para a corda é 0,00001, né? É o que volta... É isso, né? 10 a menos 1... Não. 0,0001 é o que volta... Eu vou colocar o número certo, desculpem. É o que volta para o corpo. E aí isso é o que determinaria que a interação entre corda e corpo é muito pequena e que a influência da madeira no timbre de uma guitarra elétrica com captação magnética e tal é mínima. É mínima. É da ordem de 10 elevado a menos 5. Então, por exemplo, no caso do corpo A aqui... Deixa eu ver que madeira que é essa do corpo A. Vamos falar os números aqui. O corpo A é a araucária. Vamos pegar outro. Pegar, por exemplo, o mogno, que é a madeira G. A madeira G. Então, se a energia da corda... Talvez para deixar mais calma. Se a energia da corda é de 1, por exemplo, num corpo de mogno, quer dizer, nesse corpo de mogno aqui, a energia que vai para a madeira e volta para o corpo... Quer dizer, essa interação é de 0,000004101. Essa energia aqui volta. Eu vou falar mais análises sobre esses números aqui no próximo vídeo. É por isso que existe a diferença, porque existiria a mesma diferença e é por isso que a diferença é imperceptível. A gente está falando de 0,00000 sobre 1, ou seja, que essa diferença é mínima. Poxa, mas e se o teste assim, assado... Bom, veja o teste que você viu e pense se foi feito com todos os cuidados que foi feito esse aqui e se tem alguma coisa que pode ter dado errado no teste que você viu aqui em relação ao que eles calcularam aqui. E se o captador... Aí, voltando para a pergunta lá no começo. E se o captador for parafusado de elétron na madeira? E se for uma semiacústica? E se isso, e se aquilo? Bom, responderia da seguinte forma. Se a energia que chega na madeira é tão pouquinha, por que ela chegando no captador ali vai passar a ser significativo? Ah, vai existir diferença, segundo isso aqui, né? Vai existir diferença do captador parafusado na madeira para o captador preso na moldura ou para a guitarra semiacústica? Vai existir, vai. Vai existir, vai. Só que se já chega tão pouquinha energia na madeira, o quanto vai passar para o captador ali? Muito pouquinho também, e essa diferença vai ser menor ainda do que a diferença da madeira. Se você pegar um captador, ligar um cabo nele e balançar, ele não produz som nenhum, né? Então, ele não vai fazer nada ali, né? Ele não vai produzir som nenhum. E se o captador não for parafinado? Eu tenho essas dúvidas também. Então, como eu estou colocando aqui, eu não estou defendendo... É só aquela ideia. Estou dizendo que se o captador não for parafinado... Bom, se você pegar um captador não parafinado e bater nele direto com a palheta, colocar uma energia grande direto nele ali, ele vai produzir um barulho, sim, né? Se você bater no corpo da guitarra com o captador não parafinado, é capaz que saia som lá na caixa mesmo. Eu acho que sai. Mas se for deixar por conta da corda fazer essa movimentação no captador, não vai acontecer quase nada, porque a energia que chega lá é muito pouquinha, tá? Minha conclusão, não é o que está escrito aqui, tá? Minha conclusão a partir desses números tão ridículos e muito pequenos que aparecem aqui. Por que é tão pequeno aqui, assim, esse número, né? Como fazer se o acoplamento corda-corpo fosse significativo? Então, não sei. Estou uma dúvida aí interessante. O que chamou a atenção aqui é o seguinte, é que quanto menor for a velocidade de propagação das ondas, aquela velocidade que eu falei lá no começo da madeira, quanto menor for essa velocidade, maior é a interação ali com a corda. Então, você tem uma embuia, por exemplo, que a quantidade de energia que a madeira troca, da embuia troca com a corda, é bem maior do que outras madeiras, né? Tudo bem, muito pouquinho. Eu acredito realmente que isso está na ordem do imperceptível, mas é uma madeira que troca mais energia. E você quer que a madeira troque bastante energia com a corda? Eu diria que não, porque, assim, quanto mais energia você tem passando pela madeira, você tem mais dissipação, você tem mais perda de harmônico, você tem mais perda de energia, você vai ter menos sustência, vai ter menos agudos, vai ter menos tudo, menos coisa para você mexer. Então, a embuia, que é um dos corpos mais pesados, né, que a gente, que foi testado aqui, né, ela tem aqui 3,18 quilos só na madeira do corpo. Essa última guitarra que eu fiz, ela pesa 3 quilos a guitarra inteira, tá? Com o captador e tudo, tá? É um corpo pesadão. O Tauari pesa 4 quilos, tá? Só a madeira. Então, assim, a embuia aqui, ela vai pesar. Então, aquela história, né, você pegou um corpo de guitarra pesadão, ah, essa guitarra é bem pesada, ela vai dar um som assim, assado. Não vai coisa nenhuma, tá? Porque o que vai mandar aqui é a velocidade de propagação das ondas, né? E para fazer isso, para medir essa velocidade, você precisa de um equipamento específico, tá? Você vê que o negócio não está contribuindo aqui. Conclusões. A comparação desses espectros mostra que não existe diferença significativa entre os espectros de harmônicos das guitarras elétricas construídas com corpos de diferentes madeiras. Da mesma forma, não são perceptíveis diferenças significativas entre os espectros sonoros dessas nove guitarras elétricas, tá? Então, essa aqui é a conclusão que está escrito aqui, não sou eu que estou falando, são eles que estão falando, e para mim faz sentido, dado que a interação ali, né, é muito pequena entre a energia da corda e a madeira. Assim sendo, variações de timbre e guitarras elétricas podem ser relacionadas com outros fatores que não é a madeira do corpo em si. Por exemplo, tipo de corda utilizado, tipo de captador utilizado, etc. E agora, né, se a madeira do corpo, ela influencia 0,0000005, né, o que que vai influenciar o resto? Não sabemos. Quer dizer, fica um pouco por sua conta aí no próximo vídeo, mais análises, mais comentários. Caramba, hein? Eu gostei muito de ter lido isso aqui. Eu gostei muito de ter lido isso aqui. Isso aqui foi publicado em uma revista científica e tal. Ah, aqui tem outras coisas aqui. Estou tentando o contato com os caras ainda, tá? Que fizeram esse estudo aqui para eventualmente tirar dúvidas, trazer eles aqui para o canal, para gravar vídeo e tal. Esse estudo é de 2010, tem mais de 10 anos e eu nunca tinha chegado até mim. Esse estudo aqui, você só vê o pessoal falando coisas por aí a partir do vídeo de dois minutos e meio sobre esse estudo aqui. O vídeo, como a gente viu, não faz justiça à qualidade do trabalho aqui, né, como a gente percebeu. Bom, vamos agora. Vou dar uma viajada aqui, uma interpretada e perguntar algumas coisas para vocês que eu quero ouvir a opinião de vocês. Para a gente refletir aqui junto sobre os resultados. Meu café até esfriou aqui, de tanto que eu falei. Então, assim, e aí, você ficou feliz ou triste vendo esse resultado, tá? Eu tenho um pouco de dúvida, assim, se eu fiquei feliz ou triste, tá? Em parte, eu fiquei triste porque ia ser legal se a influência fosse maior, né? Eu estaria errado, né? Eu ia ter que... Muita gente estaria errado, né? Muita gente estaria certa, né? Agora, se a influência fosse grande, seria bem interessante porque a gente poderia pegar uma peça de madeira qualquer, a gente teria um elemento desconhecido, misterioso em todos os instrumentos, em todas as guitarras, né? A gente teria essa surpresa, esse elemento surpresa em todos eles e cada instrumento seria realmente único, tal. Isso seria legal, né? Seria bacana isso aqui. Eu gostaria que eu tivesse isso. Por outro lado, eu fico feliz porque tem muito cara, assim, você que está assistindo aí, né? Você quer fazer um instrumento e você fala, pô, mas eu não tenho dinheiro para comprar um ogne, não sei das coisas. Você está vendo que você não precisa. Se fizer aqui, se fizer o diaralcária aqui, o cedro rosa, o cedro rosa, vocês vão ver nas tabelinhas, cara, madeira é super legal aqui. Então, você não vai perder nada, tá? Se você estiver preocupado com 0,0000002 ali que deu de diferença, aqui, por exemplo, o cedro rosa, ele deu uma velocidade de propagação da onda até perto do mogno. Cara, vai dar um som parecido. Óbvio que vai dar um som parecido, já sabemos, né? Mas você está preocupado com isso, o cedro rosa vai servir no lugar do mogno, tá? Eu imagino que o pessoal está enlouquecido agora. E, assim, tem gente preocupada com, putz, mas será que eu vou trocar o parafuso do escudo da guitarra? Será que isso vai estragar o som da minha guitarra? Não, então, assim, eu acredito que isso dá uma tranquilizada. Então, é um ponto de felicidade. Deixa eu aumentar um pouco a iluminação aqui. Porque está anoitecendo até, né? De tanto que eu estou falando aqui. Então, vamos combinar, assim, o seguinte. Vamos combinar uma linguagem aqui, tá? Se a gente disser que madeira não afeta o timbre, ou que a diferença é imperceptível, ou que a diferença é significante, para efeitos práticos é a mesma coisa, tá? E agora, né? Acho que isso dá um efeito... Deixa a gente meio perplexo, assim, que pensa assim, quer dizer, então, que se eu pegar uma tarjima, botar os captadores Gibson, uma ponte Gibson, não sei o que, ela na guitarra, num pedaço de compensado, que a gente vai ter um som de Gibson? A única coisa que eu posso dizer é que... Vai. Que sim. Que sim. Não, mas você vê o cara tocando a Gibson, aquele som. E se você fizer o teste cego? E se você fizer o teste do Spotify? Vamos lembrar o teste do Spotify. É o seguinte, você pega uma playlist de rock, no Spotify, procura ali uma banda, uma música que você não conheça, ouve a música, ouve com fone bom, presta bastante atenção. E aí anota, assim, que guitarra que está usando, que captador está usando. Anota ali, o que você acha que é? Que amplificador que é? Que madeira que é? Né? E depois, você vai pesquisar sobre o equipamento daquela banda, e aí vai ver se... Se é aquilo que você escreveu ou não. Né? Se você acertar a diferença de um P90 para um humbucker, cara, você já está bem. Você já está manjando. Eu mostrei aqui, né, na minha SG, que tem o P90 Blade da Malagoli, um captador sensacional, que quando o som é limpo, a diferença dele no modo humbucker, no modo P90, é muito grande a diferença. Quando você coloca um Overdrive, a diferença já diminui. Quando coloca uma distorção muito forte, a diferença é muito difícil de perceber. Né? Porque, às vezes, o cara está preocupado com um monte de coisa, mas o cara toca com a distorção no pau também, aí... vai sumir a diferença mesmo. Você não consegue nem diferenciar um single corda ou um humbucker. Bom, se fosse para eu escolher, qual madeira seria a mais interessante aqui? Cara, seria a madeira que tem a velocidade de propagação mais rápida, seria a madeira mais rígida, que teria menos interação com a... com a corda, e que preservaria mais os harmônicos da corda, por consequência mais sustento e mais tudo. Bom, próximo vídeo. Bom, eu quero saber o que vocês acharam disso aqui. Será que vocês estão assistindo ainda? Quem assistiu até o final, comenta aí quem assistiu até o final, por favor. Eu vou ficar bastante agradecido. E... Estou tentando contato com os caras, quero pegar os arquivos de áudio para a gente ouvir aqui, né? Fazer uns testes cegos e tal. Estou bastante curioso para ouvir os arquivos, né? Para a gente poder tirar conclusão, tirar conclusões, e... enfim. Deixe aí o comentário, o que você achou. No próximo vídeo, vamos continuar esse assunto aqui, que eu vou fazer umas análises minhas, vou fazer uns gráficos, análise estatística, índice de correlação, vamos calcular umas médias aqui, vamos olhar mais fatores aqui, no próximo vídeo, e deixe seu comentário, diz o que você achou, e eu espero vocês no próximo vídeo, não perca, e vídeos relacionados aqui na descrição desse, assim como o link para baixar. E... Ah, eu quero fazer um apelo aqui, né? Assim, se você não quer ler o estudo, tudo bem, você está feliz com esse vídeo, cara, fica à vontade, nem obrigado a ler. Mas, assim, se você for fazer um comentário, imagina, faça o seguinte exercício de imaginação, imagina se a resposta para o seu comentário, se ela vai ser alguma coisa do tipo assim, uma coisa até meio mal educada, peço desculpas, né? Mas se fosse uma resposta mal educada do tipo assim, você acha que está errado isso aqui? Então faça o seu próprio estudo, e publique em uma revista científica, também mostrando que isso aqui está errado. Se a resposta para o seu comentário for esse, pensa bem se você quer comentar, assim, porque eu não quero responder isso para as pessoas, né? Se você quer apontar alguma coisa do tipo, olha, isso aqui precisava ter sido feito e faria diferença por quê, tal coisa, fique à vontade. O estudo é muito bem feito, o negócio é sólido, cara, é até onde vai minha imaginação, e se você pegar para olhar o documento, você vai ter essa percepção também, a parte prática, a parte teórica, todos os cálculos aqui, os gráficos, as conclusões, são muito bem conduzidos, tem os cálculos das integrais aqui, para chegar nas impedâncias dos itens, e o cálculo da transferência de energia, da corda para a ponte, da ponte para o corpo e tal, está muito bem feito, aquele vídeo não faz justiça, é isso aqui. Será que agora a gente enterrou essa dúvida? Talvez a gente tenha transferido a dúvida para outras questões. Chega, já está bom. Próximo vídeo, semana que vem, em breve aí, se inscreve no canal e segue as coisas, ativa a notificação, vou acender a luz, continuar gravando para o próximo vídeo. Valeu!